Fala rapaziada do canal Restream, como vocês estão pessoal? Tranquilo? Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, hoje a gente vai ter um vídeo diferente de todos os outros aqui do canal. A gente vai começar a fazer um vídeo sobre lista 10. Esse vídeo de lista 10 é sobre 10 carros até 15 mil reais pra você ter de primeiro carro. Então acompanha, o primeiro carro é... O primeiro carro é um Corsinha 1.4 completo por 12... 12 mil reais. Por 12 mil reais. Ano 2012. É um Corsinha prata, bem inteiro, aparentemente, pelas fotos. O cara tirou boas fotos, como dá pra ver pelo anúncio. 135 mil km rodado. É um carro relativamente rodado, mas tá num parâmetro bom ainda. Um carro com uma manutenção muito boa pra se fazer, por ser um GM 1.4, você consegue achar peças de reposição muito fácil, tanto do motor quanto de acabamento. Não vai ser tão difícil de achar peças pra esse carro. Tanto o seguro também desse carro, pelo ano dele, e pelo valor do carro, ele é um seguro mais barato. Então se você pegar esse carro de primeiro carro, acaba sendo mais barato pra você, entendeu? Tanto como economia, custo de manutenção, o pneu também dele, se você ver aqui, ó... Cadê aqui o anúncio? Ele parece ser um pneu que é menos largo, né? Provavelmente você vai achar o pneu mais em conta, né? Aqui ele já tem umas rodinhas de liga leve, como vocês podem ver aqui, ó. Cara, eu achei um anúncio legal. É bem interessante o jeito que o cara abordou aqui. Se você tiver interesse, chama ele aí, porque cada carro que a gente tá fazendo aqui no nosso canal, a gente vai deixar todos os links na descrição. Então se você se interessar pelo carro, você pode procurar ele. Bom, rapaziada, o segundo carro é um Ford Car 1.0 Flex 2010. A gente já pode ver que o ano dele já deu uma aumentada, né? Então você pode ver aqui que ele é um casinho prata. Ele tem calotinha, ó, tá vendo? O pneu tá bom aqui, ó. Você vê que a funilaria dele parece que tá boa, parece que tá ok. Ele tem 59.000 km rodado. Você pode ver aqui o interior do carro, ele é um interior íntegro. Aí aqui na descrição do cara, ele fala que é o Ford K 2010 Flex, Prata 1.0 com vidro elétrico e trava e abertura do porta-masa no controle. 4 pneus zeros e apenas 59.000 km rodado, originais. Calos extremamente econômicos. Então, eu já tive amigos que teve esse Ford K. A mecânica dele já é excelente, essa mecânica. É seguro, questão de seguro. Esse carro também não é um seguro muito exorbitante, entendeu? Então pra quem for usar esse carro como primeiro carro, É uma escolha ideal, hein? Ele tá no valor de 14.500, e quem se interessar, chama o cara lá. De terceiro carro, escolhemos um Celtinha 2012 por 13.500. 13.500? 13. Ah, porra. Bom, parece ser um carro também íntegro, né, pelas fotos. As fotos não estão tão boas pela posição que o cara tirou a foto. Que nojo! Que nojo! Que nojo! Estava um pouco mais um... Tá limpinho. Outra coisa que vocês têm que ver também é relacionada à cor. Se você for pegar o seu primeiro carro. Cara, se você pegar um carro preto, meu, o carro preto é muito difícil de cuidar, velho. Sim. Dependendo da cor do preto, você não consegue cuidar direito. O carro preto precisa de um cuidado muito grande. Polimento, questão de polimento desses carros, geralmente a cor que é a mais escura, ela tem mais cortes, né, que eles geralmente fazem. Para o primeiro carro é excelente a economia, você não vai se preocupar de ter um carro beberrão de primeiro carro. Sim. E também a revenda dele, quando você quiser trocar, vai trocar muito fácil, porque é um carro muito adorado pelo brasileiro. Sim. Mecânicasinha barata de se consertar, se você tiver problema com esse motor, né. A gente está focando nisso, porque os carros já são usados, a gente não tem noção do que está se passando no carro, né. Então vamos supor, se acaso vir eu dar problema no teu motor, você consegue ter uma manutenção mais em conta. De corpo carro, na nossa lista, a gente tem um Renault Clio, ele é do ano de 2009, 16 válvulas 1.0 flex, excelente estado, documentação em fevereiro em dia e sem saber, está todo em 2021, cara. Isso, hein, né, né. Ele aceita troca por Fiat Uno novo, de preferência baixa quilometragem, observação na zona oeste. Então, se vocês podem ver aqui, mano, a questão de funilaria aqui está bom, entendeu? Ele está com calotinha, né, se você for... Por favor, a melhor coisa que você for fazendo esse carro é pôr uma rodinha, cara, pôr uma rodinha 13, 14 ali e fica legal. O interior dele está ok, o volante está ok também. E, tipo, você pode ver aqui que ele é bem íntegro, está vendo? Eu acho que é uma boa opção, 13 mil reais, cara. Se você começar com 13 mil reais em um carrinho desse, a manutenção dele também é o custo bem baixo. Eu acho interessante esse carro, para eu, para ter de primeiro carro, é ter isso. E é um carro com quatro quartos, né. Então. Tem pessoas que gostam de carro com quatro quartos, né, que tem muitas vezes na família, ou vai para a faculdade para o trabalho, para levar carona, também fica mais fácil. Então, a gente, nessa situação, a gente está focando mais carros populares, são carros mais redes, né, pequenos. Porque, geralmente, quem tem primeiro carro, às vezes não tem tanta experiência para dirigir um carro, então fica mais fácil para você prender no carro pequeno do que no carro grande. Bom, de quinto carro, um palhozinho. É o carro da Fiat que, depois do Uno, é um dos melhores da Fiat. Também é a mesma manutenção do Uno, de parte de motor, então é uma manutenção muito boa de se fazer. Mano, desculpa cortar aqui, velho, mas na moral, tira essa capa de volante, velho. Não pode capa de volante, velho. Nem entrou no carro, já tira. E está um precinho bom, 13 mil e 500. Ah, não, 2 mil e 5. 2 mil e 5. Então, é um carro que também está mais antiguinho, mas pelo menos tem um preço bom, 13 mil e 500 para quem está começando. Olha essa capinha aqui também, gente, pelo amor de Deus, cara. Tinha esses negócios do carro, pelo amor de Deus, velho. Calatinho aqui até aceitável. Parece que de funelaria esse carro está bom. É, de funelaria aqui o negócio está bom. Está bem alinhadinho, todas as alinhadinhas. Está segurantezinho mesmo aqui, né? Olha, aqui, se você pegar esse carro, dá um talentinho aqui no som também, cara. Som, velho, nossa. Quando você tem um som bom no carro, é outra vida, é outra vida. Na diferença. Você pode ver que aquele tem 104 mil carrinho enrodado também. O cara fala que ele é super conservado. Geralmente, quando vocês abrem o carro assim, tenta olhar por baixo dele para ver se não foi de chorabó esse tipo de carro. Abre o cabelo, dá uma olhada nas longarinas também. Vê se não está vazando nada no motor. Geralmente, esses motores fire aí, eles têm a tendência de ficar vazando muito, né? Eu já tive um motor E-Torque no antigo ponto do canal. Meu, nossa, ele ficava bobando toda hora, toda hora, toda hora. E é um carrinho com ar-condicionado e vidro elétrico. Trava elétrica também. Então, é um carrinho bom. Interessante esse carrinho aqui. Em questão de seguro, eu também... Meu sogro tem esse carro. Mano, a questão de seguro desse carro, ele é um seguro bem em conta para quem está começando agora. Então, não desse ano, meu sogro tem, né? Ele tem o mais atual. Mas, claro, vale mais a pena você investir num carrinho desse porque é seguro em conta, tal, entendeu? Eu não sei se esse modelo específico, que é 2005, você vai achar peça fácil. Que ele é um modelo que, hoje em dia, ele já está mais ultrapassado, né? Eu acho, velho. Porque foi um carro tão popular, né, velho? Então, rapaziada, no sexto carro, é o Gol Eco... É... É o Gol Eco Motion 2012. Ele está no valor de 10.900. Se você ver aqui, ó, aqui já vai ter uma filiaria para fazer, ó. Ele já não está 100% esse carrinho aqui, ó. Tem algumas coisinhas para fazer, mas, cara... Eu acredito que a mecânica dele, ó, você vê que está bem livre aqui, ó. Se eu não me engano, aqui já é um motor EA111. Sim. Ó, eu já tive experiência com o motor EA111, cara. É um motor legal, viu? É um motorzinho valente. É valente esse motor. Se você não trocar o óleo desse motor, vai dar merda, viu? Na verdade, todos os motores. Se não trocar, vai dar merda, viu? Não deixa passar o tempo de trocar o óleo desse motor, porque, meu... Já aconteceu aqui em casa de dar problema no cabeçote por causa disso. É... Você pode ver que ele é um motor 1.08 válvulas. O ano do carro 2012, né? Flex. Ele tem ar-condicionado gelando. Caralho. É... O motor está tudo ok. Peneu ok. Suspensão está ok. E o carro todo alinhado. Bom, a gente viu ali que tinha alguma coisinha para fazer, mas beleza. Mas essa é a filiaria bem básica, né? Se fazer. Aqui ele fala que o veículo tem um débito de 1.400 de... 1.400 reais de débito. Então, assim, ó. Então, se você pegar... É, como a gente está analisando isso até um carro de 15 mil, se você ver aqui, ó. 10.900 mais os 1.400 aqui, cara, está dentro do seu orçamento, entendeu? Você consegue fazer o dock ainda do seu carro, consegue fazer seguro e fica tudo certo. Não é um dos gols mais bonitos que tem, mas para o primeiro carro, para começar, está bom. Em sétimo lugar, o Nio 1.0 por 14.500. Ele é 2012, duas portas. Duas portas. Com ar-condicionado, vidro elétrico e trava elétrica, cara. Então... Você vê que ele já é um carinho mais novo, né? Então, às vezes, acaba você... Dando uma pesquisada melhor, acaba você pegando um carro mais novo, né? Por um preço bom. Por um preço bom. Então, ao mesmo preço, você pagaria um carro mais antigo, né? Você vê aqui, ó. O interior do carro está bem coerente aqui, ó. Olha aí, ó. Calotinha, páscoo. Os plásticos estão bons. Não ressecou ainda. Funilaria parece que está ok aí do carro. Cara, não tem... Aparenta não ter muita coisa para fazer nesse carro aqui. Esse carro aqui, ele é motor flex, né? Ele é da cor azul, duas portas mecânicas. A direção, né? E... Está bem rodado. Está bem rodado. Está bem rodado. Você vê que ele é um carro muito válvulas também, cara. Cinco portas, acho que... Caraca. Cinco, né? Duas portas? Duas portas. Cinco portas? É. Olha, o final da placa é quatro, viu? Vale a pena. É um carrinho, ó. Para quem for aí do DDD 83, que vale a pena. De oitavo carro, gente, tem o Corsa 1.0 MPFI. Ele está novo e lindão. Segundo a missão. Ele é 96, esse carro. Pelo que a gente está vendo aqui, ele está bem... Está bem ok, cara. Está bem alinhadinho. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, ó. De 50. Então, está alinhadinho. Quem quiser fazer também de projeto esse carro, fica interessante fazer isso de projeto. Tem alguns amigos meus que estão pegando esse carro para fazer projeto. É bem interessante. Ele é de particular, esse carro. A mecânica, ele diz que está ok. O pedal está bom. E o PVA também está sem débito. Ele é um carro manual. Ele é 1.0, né? Como eu falei. Você vê que ele está super novo, né? Ele tem um quilômetro rodado. Coisa de vida de Deus. Eu acredito que esse carro aqui, ó. Eu não sei se tem seguro para esse tipo de carro. Os carros mais antigos, eu acho que é mais difícil você ter seguro. Então, assim, ó. Como eu tinha falado do Fiat Uno. Às vezes acaba sendo mais barato você pegar um carro mais novo. É... Com o preço um pouquinho mais elevado, né? Você juntar um pouquinho mais para pegar esse carro. Do que você pegar um carro que é mais antiguinho. Às vezes você não consegue seguro, entendeu? A mecânica desse Corsa é uma mecânica bem robusta, meu. Ela é a primeira geração dos motores da GM, se eu não me engano. Sim. Primeira geração. E, cara, o Murta hoje em dia está trabalhando com essa mecânica lá no Corsinha dele. Ele estava trabalhando naquela 1.0 lá da Ray. Além disso, um abraço, Murta. É, cara, eu acho... Ela é bem robusta, vocês podem ver os motores. Bem, bom, esse motorzinho aguenta bastante porrada. Para quem quer brincar um pouquinho também, sai cortando de giro. Interessante, né? Interessante. Fazer um burnout aí. E, em nono lugar, um Fiesta Super Charger 1.0 2004, por R$14,990. Cara, ele parece ser um carro bem íntegro aqui, pelo que a gente está vendo. Olha a descrição dele aqui. É completinho. É completinho a descrição dele. A direção dele, o carro está completo. E tem uma coisinha que eu acho essa cor muito linda no Fiesta. Combina muito com o Fiesta essa cor. É bem bacana essa cor. Cara, se você for fazer um anúncio para a venda de carro, por favor, deixa bem completinho. Olha o nível de preocupação do cara dele, velho. Olha a qualidade das fotos que o cara colocou. Banco, você pode ver que o banco dele está bem íntegro. Só aqui atrás, está vendo? Ele está bem sujinho. Mas é, que nem eu tinha falado para vocês. Se você levar um cara que é especialista de coisa de banco, esse tipo de coisa, acho que vale a pena você mandar uma lavadinha no banco. Até com extratora. O cara vem lá com a extratora e já era, velho. Fica zerado o carro. Ainda mais nessa época de coronavírus, se dá uma limpada no interior assim, é bom para você ter certeza que vai estar com o interior 100% limpo. Com certeza. Inclusive, na época de coronavírus, está aqui, olha. Olha o que em gel, olha. É nóis, velho. Dá uma limpada aqui na mão. É isso aí. Rapaziada, de décimo lugar, né? A melhor estreia na mão. A gente tem um Astra, cara. Meu, Astra 2.0. Lindão, cara. Coloca. Lindão. Lindão, velho. E o CD normalmente são os completos. Isso, velho. Olha, R$13.500 o cara está pedindo. Você pode ver que tem algumas coisas aqui que precisa fazer. Está vendo? Um volantinho. Um volantinho precisa ser trocado. Precisa ser trocado. O farolzinho aqui tem que dar um talento, né, cara? Entendeu? Você dá uma politinha desse farol, fica zero. É lindo. Ou até mesmo compra um novo, porque eu acho que não é tão caro essas peças do Astra. E o Astra foi um carro que teve muita produção, então tem bastante peça para esse carro. Se você busca um carro econômico, por favor, não me agasta. Só me faz, só me faz. Mas eu acho um carro interessante para quem quer ter uma primeira lasanha também, como o primeiro carro. Ele é um carro que anda bem, velho. Se você fizer uma preparação aspirada nesse carro, fica legal. Já vi alguns vídeos, meu, fica interessante. Bom, o cara fala que tem banca em couro, ar digital, vidro e trava elétrica, IPVA dele em 2020 já está pago, DVD, sensor de ré, direção hidráulica. E ele fala que ele troca por um Astra em 2009 ou até 2011. Ou por um Siena também completo, 2009 até 2012. Eu não sei como fica a questão de seguro desse carro, se ele é muito caro ou se não é. Eu sei que para você fazer um motor desse daí, já vai consumir mais um dinheirinho do seu bolso, cara. Então assim, esse carro aqui não foi uma escolha mais recente que a gente pegou. Mas ele é um carro mais interessante para você fazer um projetinho. Lembrando que todos os anúncios desse vídeo que a gente olhou, a gente vai deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Se você se interessou por esse vídeo, cara, entra lá no nosso Instagram, a gente sempre está fazendo a votação para quais vídeos vocês querem ver no nosso canal. e eu acho que é uma coisa bem interessante, a gente consegue se interagir com isso daí, né? Sim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado do Juanito aqui também, cara. E é nóis, mano. Ele provavelmente vai estar nos próximos vídeos aqui da gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Compartilhe para a rapaziada aí que tem interesse nesses carros que são de até 15 mil, né? E é nóis, mano. Tamo junto. É nóis. E é nóis.